Como que você faz esse efeito com qualquer celular que você tenha? Entra no YouTube, pesquisa um efeito de animação que você goste em loop, no meu caso aqui eu peguei essas partículas douradas, pega algumas caixas que você tem em alguns livros aí para colocar um espelho em cima na mesma linha do monitor ou do seu notebook, pega um LED, se você não tiver pode ser algum outro celular que tenha luz, tenta colocar um na frente do outro como vocês estão vendo aí, pega o seu produto, coloca bem no meio, em cima do vidro, e daí você pega o seu celular e vira de ponta cabeça, e esse é o resultado. Pega esse Reels aqui e encaminha para um amigo ou amiga sua. Valeu!